Você sabe qual é a diferença entre educação em saúde e educação na saúde? São termos que são bem parecidos, mas que são usados às vezes incorretamente. Vamos lá! E como sempre venho trazendo no canal os assuntos baseados em artigos científicos, em literatura científica, e vamos utilizar hoje esse artigo Educação em Saúde, Educação na Saúde, Conceitos e Implicações na Saúde para a Saúde Coletiva. E você pode acessar no link na descrição e ler o artigo completo e se aprofundar sobre o tema. A educação em saúde, o processo educativo de construção de conhecimento em saúde que visa a apropriação temática para a população. Conjunto de práticas do setor que contribui para o aumento da autonomia das pessoas no seu cuidado e no debate com os profissionais e os gestores, a fim de alcançar uma atenção de saúde de acordo com sua necessidade. Muitas vezes a educação em saúde é utilizada apenas como um método informativo, mas é um conceito muito limitado que alguns, até mesmo profissionais, têm. A gente tem que pegar dois termos principais que essa frase nos dá. Ela é uma apropriação temática para a população, ou seja, a população vai pegar aquela informação, aquele tema, como se fosse dele e põe em prática. Para quê? Aí o outro termo, aumentar a autonomia das pessoas. O conhecimento deve gerar mudança de comportamento e que as pessoas sejam capazes de fazer as escolhas melhores para a sua saúde. Não apenas levar informação a essas pessoas. A gente tem muito o profissional de saúde como se a gente fosse detentor de todo conhecimento, mas não. A pessoa deve decidir o que é melhor para a sua própria saúde baseada em conhecimento científico. Hoje a gente baseia muita educação em saúde através da educação popular em saúde, que foi um movimento que se teve, né? Essa educação popular diz o quê? Que deve haver envolvimento da população. Da mesma forma que a gente leva informações à população, a população também nos traz informações importantes. Ninguém conhece melhor a saúde dela do que ela mesma. A gente até é um pouco soberbo quanto a isso, né? A gente acha que a pessoa, o paciente, o cliente, a pessoa não é incapaz, né? É um incapaz, mas não. Muitas vezes ele traz conhecimento que vem agregar a essa construção. É exatamente isso. A educação e saúde é uma construção entre o profissional, a população e a comunidade. Já a educação na saúde, muda pouco, né? O na saúde, ela é compreendida como educação de acordo com o glossário aí da BVS, né? Biblioteca Virtual em Saúde, consiste na produção sistematizada de conhecimentos relativos à formação e ao desenvolvimento para a atuação em saúde, envolvendo práticas de ensino, diretrizes didáticas e orientação curricular. Já a educação na saúde, muda pouco, né? O na saúde, ela é compreendida como educação de acordo com o glossário aí da BVS, né? Biblioteca Virtual em Saúde, consiste na produção e essa educação na saúde se divide aí basicamente em duas. A educação continuada envolve as atividades de ensino após a graduação, possui duração definida, utilizando metodologia tradicional, tais como pós-graduações, enquanto a educação permanente estrutura-se a partir de dois elementos, as necessidades do processo de trabalho e o processo crítico como inclusivo ao trabalho. Então, a gente destaca aí educação continuada e educação permanente, que são subdivisões da educação na saúde. Então, aí pode dividir, né? A educação em saúde, ela é voltada para a população geral e ela deve gerar literacia em saúde. É um termo que depois a gente vai abordar em outro vídeo, tá? Mas a população, ela vai se apropriar daquele conteúdo e gerar transformação, gerar autonomia na população. Ele vai ser capaz de fazer suas próprias escolhas. Já a educação na saúde, ela é voltada para profissionais da saúde. Ela é subdividida em educação continuada, que são as pós-graduações, ou seja, a educação formal. Eu fiz minha graduação em odontologia, eu fiz pós-graduação, especialização, estou fazendo mestrado. É uma continuidade da graduação formal. Já a educação permanente, ela é voltada para o processo de trabalho. Então, a gente fala assim, Ah, o gestor não dá educação permanente, mas, na verdade, ele não fornece educação continuada. Ele pode até não fornecer. Mas a educação permanente é aquele treinamento. Por exemplo, apareceu um programa novo para a gente usar no serviço. Ele vai lá, para um dia, dois, para dar aquele treinamento de como utilizar aquela ferramenta. Então, ele está fornecendo, sim, a educação permanente. Então, a educação na saúde, ela é voltada para o profissional e é dividida em educação continuada e educação permanente. Se você tem alguma dúvida, mande aí no seu comentário, tá? Se tiver sugestão de literatura, também para acrescentar aqui. Existem muitas literaturas, mas eu escolhi essa literatura para a gente, hoje, basear esse vídeo. Está aí o link do artigo completo, se você quiser, pelo QR Code. Mira aí o celular que você vai direto no artigo. É bom a gente sempre exercitar a nossa leitura, né? A gente não pode, como profissional de saúde, que provavelmente você é, ou estudante, né? Provavelmente você é. A gente não pode ficar baseado o nosso conhecimento em WhatsApp. A gente tem que ler artigo científico, principalmente aí. Então, se você gostou do vídeo, curte e compartilhe para a gente estar sempre trazendo um conteúdo novo. Você pode dar também sugestões aí no comentário, sugestões de temáticas que você quer ver aqui. A gente está trazendo vídeos de educação em saúde e de educação na saúde nesse canal de YouTube. Então, forte abraço aí e até o próximo vídeo. O Divulga Saúde é um projeto de educação em saúde coletiva, com a missão de propagar informações científicas de uma forma simples e acessível. Acreditamos que a educação pode transformar nossa saúde. Acesse nosso site e nossas redes sociais.